Meu nome completo é Rodolfo José da Silva Bardella, moro no interior de São Paulo, São Manuel. Meu início de carreira foi em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no Jacutinga. Depois de lá tive uma transferência pelo Capovariano, onde eu vi sequência em 2013, 2014, 2015. Aí comecei a ser emprestado, Bragantino, CRB, Boa Esporte, Cuiabá. Tive uma passagem rápida fora do Brasil, no Emirados, e hoje se encontra na América Mineira. Minha experiência no Emirados foi muito boa, onde eu tive o convite de um treinador brasileiro. Trabalhou no América, o Paulo Comelli, onde eu recebi um convite e fui para lá. Um país sensacional, tive uma muito boa passagem por lá. Fiz gols, permanecemos no time na Série A e foi uma experiência muito boa para mim. Meu melhor momento na carreira foi no Boa Esporte, 2017, onde eu fiz 10 gols na Série B. Tive bastante assistências, bastante jogos. Lá foi o meu melhor momento. Cara, meu gol mais bonito foi em 2017, no Boa, contra o Guarani, onde eu puxo da direita para a esquerda, acerto um belo chute de esquerda no ângulo. Minha primeira impressão da América foi muito boa. Time grande, estrutura muito boa, lugar bacana de trabalhar. Gostei muito, fiquei muito feliz pelo convite da diretoria, de comissão técnica. E estou aqui hoje para dar o meu melhor e fazer o América estar onde deve na Série A. Minha expectativa é das melhores possíveis, de fazer um bom campeonato. colocar o América na Série A, que é o lugar deles, e dar o sangue, que é o que a torcida espera da gente. O meu recado para a torcida é que espere muita garra, muita vontade, muita determinação minha, que a gente vai conseguir os objetivos desse ano. E aí